E aí pessoal, chegando Bagaceira Chique, eu agora aprendi a falar tudo, tô craque, então vou falar pra você aproveitar, ativar o sininho, compartilhar se você gostou do conteúdo e deixa suas ideias, me mandem sugestões que eu tô sempre aberta. Eu tô aqui com ela, que gata essa menina, tão novinha professora, professora de educação física, a menina arrasa, Larissa, tudo bem Larissa? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Como você é bonitona. Obrigada, você também, linda demais. Você vai me ajudar hoje, vamos falar sobre tudo. Vamos, vamos, tudo. Antes de mais nada, você nasceu em Santa Catarina, é isso? Sou, eu sou catarinense, sou do sul, é. Os meus pais são também de lá, assim, pai, mãe, e eu nasci em Sombrio, que é uma cidade bem pequenininha do sul. Quantos habitantes? Assim, na verdade, a minha cidade mesmo é 10 mil habitantes. Gente, todo mundo sabe tudo. É, não, é muito. Eu nasci em Sombrio, porque na minha cidade não tem hospital. Para. É, aí a gente, a minha mãe foi pra uma cidade mais perto, que é um pouquinho maior, pra pra mim nascer. Mas é uma cidade muito pequenininha, todo mundo sabe de tudo. É bom, é bom, assim, é meio interiorzinho, sabe? Sim. E vocês são só irmãs? São quatro, três irmãs? Nós somos em quatro meninas. Quatro meninas. Nossa, imagina a casa. É, aí depois meu pai casou, teve mais dois filhos. Então, tipo assim, é muito irmão. Mas é só na casa que você, com a sua mãe, quatro meninas. Quatro meninas. E brigavam muito? Demais. Conta. Não, assim, quando a gente era novinha, a gente brigava muito. Pegava no cabelo, gritava, pegava a roupa. Ia pra cima, uma da outra, brigava. Principalmente eu e a minha irmã, que é um ano só a diferença. Aí a gente brigava muito. Mas aí depois que a gente ficou mais velha, assim... Mais velha. Mais velha, tá velhíssima. Super velha, né? Quando eu fiquei uma velha. É, quando eu tava velha. Quando a gente ficou adolescente, assim, a gente começou a ficar muito amiga. E aí hoje a gente é muito unida, assim. Tipo, nós quatro, sabe? A gente é muito unida, a gente faz tudo junto e tal. Apesar de que hoje elas... Tem duas que já são casadas. Mas a gente é muito unida, nós cinco, assim. Nós quatro e a minha mãe, né? E quando rolava barraco em casa, era tipo, quando os pais fazem... Bota todo mundo de castigo ou tenta descobrir quem fez o quê? A gente brigava muito. Porque o que acontece, eu tenho a minha irmã, essa de um ano mais nova que eu. Ela era muito atentada, assim, na escola, sabe? Tipo, nossa, era única. A gente, nós quatro, a gente sempre fala, a gente nunca deu trabalho pra mãe. Só que essa minha irmã... Como é o nome dela? Carol, gente. A Carol é atentada. Ela, você não tem noção. O que a minha mãe não passou de trabalho com as outras, é que ela aprontava, ela aprontava, assim, fazia umas coisas, brigava na escola, ela era brabinha, assim. E aí, ela tinha mania de brigar com a minha irmã mais nova, a pequenininha. Aí você defendia. E aí, eu defendia. E aí, eu era que defendia. E ela é muito grande. Essa é minha irmã, a Carol. Ela tem 1,80m. Assim, perto de nós, que somos tudo pequenininha. Ela é grandona. E aí, ela tinha mania de bater na pequena. Aí, eu ia lá, defendia. Então, a nossa briga era basicamente por isso, assim. Tá, mas aí a mãe brigava com todo mundo ou ela queria descobrir o que fez o quê? Nem eu, nem as minhas outras irmãs, a gente nunca apanhou. A Carol. A Carol era tentada. E aí, a mãe brigava. Mas, na escola, quando o pessoal... Ela é bem grandona, né? E aí, eu lembro que ela brigava. Brigava na escola. E ela falou, vou lá chamar minha irmã mais velha pra me defender. Aí, chegava eu, bem pequenininha. Aí, eu, e aí? Mas... Ela é autona. Ela é autona, é. Mas hoje, foi uma fase, assim. Ela casou já? Ela é casada. O marido aguenta essa tentação dela? Não, e se eu te contar que essa é minha irmã, ela foi o único rapaz que ela beijou na vida. Ela beijou com 18 anos e é casada. A minha irmã mais velha também, foi mais ou menos nessa linha. E seu costume da cidade de interior, será? Uma coisa mais... É porque a minha família é evangélica, né? Ah, entendi. Não são, assim, tipo, super regrados, assim. Sim, mas tem todo um direcionamento. É, e aí, tipo assim, elas eram da igreja e tudo mais, casaram. E estão casadas até hoje, assim, as duas. Bom, mas tem dois dias que casaram, não? Não. Ela? Não. Maneira de falar. Ah, tá. Quanto tempo? Não, já faz... A de 18, faz uns 5 anos já. Ah, já. Casou cedinho. É, ela casou cedo, mas já faz uns 5 anos que é casada. E a outra já faz 12 anos que é casada. Casando todas as duas novinhas, com 18 anos. E são casadas até hoje. Você não pensa em casar? Eu? Eu penso em casar. Eu? Eu? Aquelas... Eu? Então, foi uma escolha delas, né? Não. Mas eu penso em casar. Eu quero casar, ter filho, enfim. Mas assim, não agora. Sim. Eu acho que as escolhas das minhas irmãs foram diferentes, assim. Por que será? Eu não sei. Eu sempre tive um pensamento diferente delas. Né? Tipo, eu fui a primeira, por exemplo, de furar a orelha. Porque as minhas irmãs ninguém tinha orelha furada. Gente, você falou que não é muito religioso, mas é um momento meio... Na época era. Hoje, tipo... É mais de boa mesmo, assim. Mas, por exemplo, as minhas irmãs nunca saíram pra festa. Eu fui a primeira a sair. Eu fui a primeira, tipo, a... Sabe? E aí, elas casaram desde novinha. Eu já não queria casar. Eu já sonhava, sei lá. Eu já sonhava em entrar no Big Brother, tá? Desde sempre. Então, você tinha esse sonho? Desde sempre. Quero estar no BBB. Eu sou péssima, assim, com televisão, sabe? Tipo, eu não assisto muito a TV. Nunca fui muito, assim. E a única coisa que eu parava a minha vida, os três meses, era pra assistir Big Brother. E eu tinha certeza, assim, na minha vida que eu entraria. Você sempre quis? Sempre. O que que te atraía no reality show? Qual que é o... É ficar famosa ou é curtir as provas? Eu acho que é uma mistura de tudo, assim. Eu já gostava de trabalhar com a internet antes do programa. Então, acho que a visibilidade que o programa dá era legal pra mim. E eu achava legal. Mas, assim, o programa em si. Tipo, o jogo, as festas. Você gosta? Meu Deus, eu aproveitava aquelas festas e o jogo e conhecer outras pessoas e morar numa cidade maior. Eu já tinha ido morar numa cidade maior. Levei a minha mãe pra morar comigo, a minha mãe é mais nova. Mas eu tinha vontade de vir numa cidade maior ainda, sabe? Então, tipo, o meu pensamento era diferente das minhas irmãs, assim. Eu sempre quis morar em um lugar. Fizer coisas. É, viver coisas, viajar, passear, conhecer pessoas, sabe? Então, eu tive sempre esse pensamento. E aí, eu via que o Big Brother era, tipo, a virada de chave, assim. Que eu ia poder realizar algumas coisas que eu tinha vontade. Meu, e você pôde duas vezes, inclusive. Duas vezes. Ficou e voltou. Foi. Você entrou, ficou um tempo. Você ficou quanto tempo? A primeira vez que você entrou no BBB, você ficou quanto tempo? Eu fiquei, acho que, dois meses. Assim, no total, eu fiquei 90 e poucos dias, assim. Dos 100 dias, eu fiquei 90 e poucos. Porque, 90, eu acho. Confinada. Porque eu fiquei quatro dias aqui fora, só. Quando eu saí. Fiquei quatro dias. Eu saí numa semana e entrei na outra semana. Porque... Teve a tal da repescagem, né? É, porque quatro dias aí eles me ligaram e falaram, ó, vai ter uma dinâmica no programa. E se você quer participar. Não falaram que era uma repescagem. Mas eu já imaginava, né? E aí, eu falei, eu quero. E aí, eu fui confinada no hotel de novo. Entendi. Aí, fui pro confinamento de novo. Fiquei mais três dias e entrei na casa. Então, eu fiquei quatro dias aqui fora. Tá. Aí, primeiro, como é que você fez essa inscrição? Você já havia feito antes? Você já tinha tentado por umas outras edições? Ou foi a primeira? Então, eu sempre falava, né? Eu vou entrar no biblioteco, mas eu não me inscrevia. Ah, você só falava? É, eu falava, né? Eu achava que um anjo ia cair do nada e eu ia entrar. Mas, assim, eu me inscrevi uma vez antes, só dessa vez. Essa vez foi a segunda. Só que a primeira vez, eu não passei em fase nenhuma. Tipo assim, só fiz a inscrição e nunca, nem me chamaram em nenhuma fase. Geralmente, quem entra, assim, a maioria fica, assim, no quase várias vezes, sabe? Tipo assim, vai até, sei lá, quase a última fase e não entra. Foi o caso, por exemplo, da Amanda, né? Que foi a ganhadora esse ano, minha amiga. Ela ficou até um ano antes. Ela tinha ficado até quase entrada. Como é que ela fica até quase? É porque, assim, são várias fases, né? Eu, o Big Brother, eu sou do Sul. Então, começa, já começou, por exemplo. Agora, já começou a do Sul. É a primeira, é... O primeiro lugar que começa é no Sul. Então, eu comecei o ano passado em julho. Como começa a... Começa a fazer as fases. Em julho, você se inscreveu. Você recebe um e-mail. Aí, você começa a ir passando as fases. E aí, você vai, faz presencial, faz online. E aí, eu fiquei seis meses na seletiva. Fica fazendo entrevista. É, entrevista. Você faz entrevista. Aí, eles... Perguntam, falam. É, perguntam coisas sobre você. Eles querem saber se realmente você é aquilo que você fala, né? Porque, às vezes, você fala uma coisa, mas aí, eles pegam, tipo assim, coisas pra ter certeza mesmo que você é. Tipo, o quê? É. Ah, sei lá. Por que você acha que eles se escolheram? Eu vou dar um exemplo. Eu ganhei um certificado de que falou e cumpriu. E, por exemplo... Gente, se essa moda pega e falou e cumpriu. Falou e cumpriu. Por quê? Eu falei que eu falava as coisas que eu pensava e realmente falava. Por exemplo, ela falou, ah, eu sou uma pessoa que eu falo o que eu penso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera. Eu não aturo muito desaforo. Aí, eles querem saber a sua personalidade pra ver se se encaixa, né? Porque é tudo muito pensado, o elenco. E aí, eu fiquei seis meses. Foi a primeira... O primeiro... É o sul que começa. Então, é uma tortura, entre aspas, assim. Porque, tipo, você fica seis meses sem saber. E eles não falam nada. Nada. Só vai chegando os e-mails. Próximo, você... Parabéns. Você passou a próxima fase. Ah, é. Tipo fase, tipo videogame. É isso. É fases. Fases, fases, fases. E eu fiquei, meu Deus. Aí, você manda toda a sua vida pra eles por vídeo, foto, coisa. Tem uma fase que é mais ou menos isso. Você fica mandando o dia a dia pra ver se realmente é aquilo mesmo que você faz. Eu falei, ah, eu bebo nas festas. Aproveito. Aí, eu mandava vídeo doidaça nas festas. Eu bebo nas festas. É. E realmente era o que... É o que eu fazia, assim. Você bebeu nas festas mesmo? Ixi, até demais. Mas, e você é personal trainer. Aham. E como é que é pra treinar lá dentro? Dá pra treinar de boa? Assim, tem academia. Obviamente, não tem muita coisa, assim, na academia, sabe? Mas, eu achei que... Até entrar no programa, fazia uns cinco anos que eu treinava e tudo. Eu dava aula, enfim. Era bem focada, assim. Então, eu achei, nossa, quando eu for pro Big Brother... Vou arrasar. Três meses eu vou sair de lá, maromba, assim. Nossa, como é que saiu? Não, é porque o que acontece lá... Você acorda de manhã, por exemplo. Aí, tem uma ação lá. Acorda de manhã. É. Tem comida. Tem comida pra caramba, assim, tipo... De manhã, você acabou de acordar. E aí, você não sabe se você vai comer de novo alguma coisa. Então, você aproveita e quer comer tudo. Aí, tipo assim, a dieta fica muito... A comida fica mais restrita. Você não come tanto de proteína. Você... Sabe, tipo... Eu fiquei muito tempo no... Muito tempo considerado as outras pessoas, não. Mas, assim, você fica muito tempo na xepa. Que é uma ali, né? A xepa, você... É poucas coisas que tem. Aí, às vezes, você comia, sei lá, fígado três vezes no dia. Você não aguentava mais. Aí, chegava uma ação... Fígado três vezes no dia. Você queria comer pra caramba. Então, eu não consegui manter rotina, assim, de treino e dieta lá dentro. E eu achava que eu ia conseguir... Você fica muito sobrecarregada. E acorda cedo. Tem umas coisas nos horários estranhos. Muito, muito. Eu achei que eu ia super treinar. Mas não. Achou que ia ser um espaço. É, mas a maioria... Eu acho que teve dois, assim, da minha edição, que treinou. Mas o resto, eu e a Bruninha também, que era super focada na academia. Você nem passava lá na academia? Ih, passava. Sim, é porque... Sabe o que eu passava? Vai lá montar quadrinho de jogo. Porque na academia ficam os bonequinhos pra você montar o jogo. Aí, nós reunia na academia pra isso. Pra falar sobre o jogo. Mas não fazia nem um cardio? Ah, não. Ah, é. Uma caminhadinha, um cardio eu fazia. Mas, assim, nem comparado com o treino que a gente faz aqui fora. Faz do lado de fora. É, eu achava... Isso foi até uma surpresa pra mim, assim. Porque eu achava que ia ser super... Nossa, ia treinar todos os dias. Um spa, quase. É, não. Mas não. A cabeça fica muito ocupada lá dentro. Aí, você... E a sua família sofreu? Porque eu acredito que, assim, quando a gente fica num... No seu caso, ficou no reality show, teus pais, teus irmãs. Fica todo mundo meio que refém da situação. É. Eu, assim... Eu sempre falo, assim, eu acho que... Aqui... As pessoas que assistam o programa, Elas nunca vão saber o que a gente passa lá dentro. Sim. Mas a gente também nunca vai saber o que os nossos familiares, As pessoas que gostam da gente, passam aqui fora. Porque é muito difícil. A minha irmã, a mais velha, ela chorava muito. Ela ficava muito mal. Porque aí, ela via uma notícia. Ela via uma pessoa distorcendo uma coisa. Ela via uma pessoa falando de você lá dentro. Imagina. Você vê uma pessoa falando do seu filho lá dentro. Você vai... Meu Deus. Dá vontade de quebrar a cara de todo mundo. É, e aí, eles sofreram... Acho que como todo mundo, sabe? Tipo, todos os pais mesmos... Mesmo vendo as coisas acontecerem aqui. Fãs também. Sim. Eles ficavam vendo 24 horas. Então, eles veiam coisas... Ficavam... Pagam aquele... Paper View. É, Paper View. Ficavam lá assistindo 24 horas. 24 horas. Você pensava... Tipo assim, você pegou alguém lá dentro, né? Aham. Você pensava que sua mãe ia ver, Tuas irmãs é uma coisa... Eu acho que ia ficar muito com medo. Ou você esquece? Então, é que assim... A minha família... A minha mãe... Ela é muito tranquila. Apesar de ter... Como eu falei... Veio de uma família evangélica e tal... Mas a minha mãe é muito amiga, sabe? Ela é muito amiga. Ela sabe tudo o que eu faço, assim... A pessoa que eu tô me relacionando... Se eu tô ficando com uma pessoa... Ela sabe de tudo. Sim. Então, assim... Pra mim, eu não me preocupei em nenhum momento, assim... Em relação a ela, sabe? Ao mesmo tempo... Você fica tão preocupado com outras coisas... Meu pai. O meu pai... O que acontece? Meus pais são separados, né? E aí... O meu pai, ele foi embora quando eu era muito pequena. Então, a gente... Tipo... Ele não teve tanto convívio, assim... Com a gente como pai, sabe? Então, ele nunca se importou, assim... Com quem eu me relacionava e tal... Sempre conheceu e tudo mais. Tá, mas ficar assistindo é complicado, né? É... Mas eu não... Eu não era uma coisa que me preocupava, sabe? Não me preocupava, assim... É... Acho que... Sobre isso, não. De relacionamento, de ficar com alguém... Era muito tranquilo. Eu falava que não ia ficar com ninguém, né? É isso que eu queria te perguntar. A gente tem uma ideia e a ideia é expectativa e realidade. Uhum... Não, na verdade, quando eu entrei... Isso é até engraçado. Quando eu entrei, aí eu falei... Eu vi as pessoas e falei... Ai, que bom, não vou ficar com ninguém. É isso mesmo. Inclusive, ele também falou isso. Você viu a cara do povo e você falou... Mas ele... Inclusive, ele também falou. Quem? O Fred, que foi quem me relacionou. Ele também falou. Não vou ficar com ninguém. Ele falou... Olhou todo mundo e falou... Ai, que bom. É isso. Não gostei de ninguém. É isso. Não vou. Mas aí, depois de um tempinho, a gente acabou se relacionando. Mudou de ideia. Você acha que ajuda um pouco ficar com alguém? Tem um tipo de um cúmplice? Ou pelo contrário? Algumas pessoas falam que você ficar com alguém lá dentro acaba tirando um pouco o foco do jogo. Não sei. É. Eu acho que assim, no meu caso... Vou falar por mim, né? No meu caso, foi algo que aconteceu. Assim, nem ele tava, tipo, assim, pra ter... Ficar com alguém. Ele jurou que também não ficaria com ninguém. Eu também. Os dois juraram... É, os dois juraram... É, os dois pagaram a língua. Mas assim, no meu caso, não foi algo... Não foi algo ruim. Eu tenho ansiedade. E ter alguém ali pra te apoiar, pra estar ali contigo no jogo é muito importante. Sabe aquele apoio emocional? Que você pode contar com a pessoa? É muito importante, assim. Ajuda. Ajuda muito. Eu acho que foi uma ajuda dos dois, assim. Acaba influenciando o jogo, tá? Porque você convive muito com a pessoa. Você acaba tendo afeto mesmo, né? Então, acaba influenciando no jogo, sim. Mas, é... Eu acho que é uma escolha, assim. E não me arrependo. O que que foi mais difícil no BBB? O que que é muito difícil pras pessoas que não participam, não sabem? Qual que é a parte mais difícil, na real? Qual a parte mais difícil? É, desafiadora. Eu vou dizer por mim, tá? Sim. Você julgar... Ter que julgar as pessoas. Porque isso é terrível. Colocar no paredão, essas coisas. Toda segunda-feira tem o jogo da Discord. Então, você precisa falar de alguém... Falar mal. Falar mal. Então, assim, na nossa vida, a gente não gosta de uma pessoa. Você simplesmente, tipo, ignora essa pessoa. Tipo, não preciso ver ela. E aí, você tem que ver ela todo dia. Tem que falar mal e ainda tem que falar na cara dela. E isso não era um problema. E eu falava muito, né? Hablava muito, falava muito. Mas, é muito ruim. Porque você começa a se sentir mal. Depois que termina o jogo da sua, você fala... Meu Deus do céu. Por que que eu falo... E se você não fala, as pessoas não gostam, né? Porque você precisa jogar. O programa é feito pra você julgar as atitudes das pessoas. O nome do jogo, o jogo da Discord. O jogo da Discord. Então, assim, eu acho que pra mim, isso era difícil. Porque eu falava, né? Tem gente que ficava meio que sabonetando no jogo da Discord. E eu falava. Só que ao mesmo tempo que era pra mim, eu falava. Mas depois eu ficava, tipo, assim... Sem graça. É, não. Eu ficava, tipo, me sentindo mal, sabe? Ah, não é legal ficar falando defeito da pessoa, sabe? Porque eu também tenho. Óbvio. E aí, você sabe que você tem, mas você tem que falar da outra pessoa. Então, eu acho que pra mim, foi o mais difícil. Foi complicado. Aham. Foi o mais difícil. E quando você foi eliminada, por que que você acha que você foi eliminada? Eu acho que por... Por atitudes mesmo do jogo, assim. Pelo andar do jogo, eu acho que foi isso. Eu não sei, assim... Até hoje, depois... Uma semana depois, o povo voltou pra me voltar, né? Inclusive, fui aqui, fui mais votada pra voltar. Então, assim, eu fico meio na dúvida, assim. O que que... Né? O povo meio... Tirou, depois voltou. É, mas eu acho que... Foi algumas atitudes também que eu tive ali no final. É que o Big Brother, o que acontece? Você precisa falar... Tipo assim, você vai falar de uma... Você pega meio que um adversário no jogo. Certo. Enquanto você pega um adversário... Como escolhe isso? É uma pessoa que você acha que pode ganhar? Não, você tem que julgar as atitudes. Por exemplo, é uma pessoa que não ajuda em nada na casa. Então, você vai lá e vai falar disso. Só que, às vezes, as pessoas aqui fora não estão nem aí porque a pessoa não faz nada. As pessoas gostam dela por outros motivos. Então, assim, tu tem que ser muito certeiro. E aí, quando você começa a... Meio que pegar por adversário uma pessoa que é querida aqui fora... Ferrou. Então, mas você não vai saber. Você não sabe. No seu caso, você soube. Porque você saiu, você teve esse momento... Tô vendo o que que tá acontecendo e voltou. Na volta, né? Inclusive, as pessoas chegaram a falar. Você acha que você teve algum tipo de privilégio? Porque, realmente, é um sonho você poder sair e ficar observando tudo que tá acontecendo. E óbvio que você foi olhar. Porque eu olharia também. Sim. E aí, volta. E você já teve, assim, um... Vamos dizer assim... Um norte, assim. Na verdade, assim, se fosse pra escolher... Eu... Tipo assim... Ah, Larissa, você quer ir lá fora e voltar? Eu não ia querer. Eu preferia viver tudo lá e ter a oportunidade de tá igual com todo mundo. Porque, querendo ou não, as pessoas vejam dessa forma, tá? Elas vejam, tipo assim... É injusto. Só que, na verdade, pra mim, não sei se é injusto ou não é injusto. Foi uma dinâmica do jogo. Sim. E qualquer um poderia voltar. Todo mundo que tivesse a oportunidade ia querer. Tanto que tinha nove pessoas que queriam entrar de volta. Então, assim, eu não acho que seja injusto ou que seja justo. Eu acho que foi a dinâmica do jogo. Mas... E se fosse uma pessoa... Se você estivesse lá dentro, se a pessoa tivesse saído, teria voltado. Você ia achar que era injusto? É, pode ser que... Mas eu falava isso pra eles. Assim, eu entendo vocês. Porque talvez se fosse eu... Eu também ia dar. Achasse a mesma coisa, né? Tanto que eu cheguei e contei tudo pra eles. Tudo que tava acontecendo. Tudo, tudo. Eu contei tudo. Eu falei assim, ó... Eu não quero ficar diferente de vocês. Eu contei tudo, tudo, tudo. Mas, querendo ou não, você viu a sua família. Sabe? Tem isso. E aí, se fosse pra escolher, eu escolheria nunca ter saído. Óbvio. Com certeza eu escolheria isso. Porque, querendo ou não, as pessoas vejam dessa forma, né? E quando você saiu... Você ficou quatro dias, você falou? Livre. É. Depois eu já fui confinada de novo. Nossa, esse confinamento aí. E nesses quatro dias, o que você fez? Os quatro dias? Eu fiquei três dias na Globo. Certo. Foi dois dias e meio na Globo. Fazendo? Gravando. Ah, programa. Ana Maria. Você grava vários programas, né? Domingão. Então, assim, você fica praticamente só isso. Fazendo isso. O dia todo eu ficava até as onze da noite e tal. Aí, no último dia, eu fui na gravação do DVD do Luan. Aham. Foi muito legal, inclusive. E aí, era o sonho da minha irmã, da Carol. A Carol era doida. Ela era Luanete. Quinze anos. Luanete. É Luanete. Fanzaça. E aí, ela foi comigo e tal. E aí, conheceu o Luan e tal. Foi super especial. E aí, foi isso. Aí, quando eu cheguei em BH, eles ligaram. Aí, eu falei... Só cheguei. Aí, no outro dia, eu já voltei e já fui confinada. Então, assim... E ficou quanto tempo confinada antes de voltar? Mais três dias. Eu sempre tenho essa curiosidade. Quando a pessoa sai e liga o WhatsApp, quantas mensagens entram? Então, meu número vazou. Aham. Meu número vazou. Porque como eu trabalhava como... Eu dava consultoria de treino online. Então, eu tinha o meu número... Profissional. Profissional. É. Eu usava o mesmo, assim. Eu não era, tipo... Usava o mesmo. E aí, vazou o meu número e tal. Aí, eu nem... Eu já peguei outro celular com outro número. Então, eu nem abri o meu WhatsApp. Eu abri só o Instagram. Mas como que vaza? Alguém postou o seu telefone? É porque, como ele tinha no meu perfil, antes, tinha muito aluno. Eu tinha aluno já no Brasil inteiro, fora do país e tal. Então, tinha muita gente que tinha o meu número. Então, foi rapidinho. Todo mundo já tinha. E já tinha em flé, meu, assim, de personal. Tinha o número também. Entendi. E aí, foi. Aí, eu nem... Também nem cogitei, sabe? Eu já queria... Eu já queria trocar por um aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aí, eu troquei. Nem abri o WhatsApp. Foi só o Instagram mesmo e redes sociais. Bom, e depois o BBB não dá pra trabalhar mais com personal. Uhum. Quer dizer, até dá. Até dá. Até dá. Se quiser, é muito. Mas, assim, quais são os seus sonhos agora? Agora. Assim, um dos meus projetos que eu falava muito lá dentro é que eu queria montar uma plataforma de treino online. Legal. Só que, né? Aqui fora, depois que eu saí, eu tenho muita coisa que eu gosto, sabe? E aí, eu fiquei naquela, assim... Sabe aquela... Se eu fizer focar em tudo, não vai sair bem feito. Eu tenho que focar em uma coisa. E aí, eu sempre gostei da internet. Eu sempre gostei da parte de influencer mesmo, moda, beleza, enfim. E aí, eu falei, vou focar nisso agora. E aí, quem sabe, mais pra frente, no futuro aí, próximo, eu faça o que eu planei... Tinha também em mente em fazer. Porque, acho que conciliar agora, no momento, eu tô mais consolidando mesmo a minha carreira, assim, entendendo tudo e tal. Mas, daria pra trabalhar como... Fazendo um projeto, assim, né? Sim, dá pra fazer o que você quiser, óbvio. Se fizesse um projeto, assim, eu conseguiria. Mas, agora, eu tô meio que focada em outras coisas, assim. Apesar de gostar muito de dar aula, eu dou aula também em escola. Eu dava aula em escola. Crianças com 4 anos. Criancinha, 4 aninhos, 5. Com 4 anotinhos. Eu sou apaixonada por criança. E aí, eu dava aula. Então, o que eu tenho saudade hoje não é nem de dar aula em academia, tá? É de dar aula na escola. Mas, aí, isso não varia, assim. Maternalzinho. É. E aí, eu já dei aula também pra adolescente, pra mais adulto. E eu bem pequenininha, assim, não tem noção. Eu dava aula... Quando eu entrei pra dar aula pros adultos, assim... Adultos, primeiro, segundo, terceiro ano, maior que eu. Aí, a diretora foi lá e elas me apresentaram. E eles juravam que era aluna nova. Ah, aluna nova. Não, essa é professora de vocês, a Larissa, tá? Professor de Educação Física. Então... Mas, eu me apegava muito era nas crianças. Que eu amo crianças de paixão. Criança é gostoso. Demais, demais. E você se apega. Eles são fofos. É. E você se apega. Eles se apegam em você. Eles são muito amor, carinho. Então, assim, eu acho que o que eu mais sinto falta é isso. Mas, aí, eu... Hoje, eu tenho outros planos, assim, pra estar perto de crianças e tal. O projeto e tudo mais que eu penso em fazer. Que eu não vou precisar dar aula em escola. Mas, eu vou poder estar em contato, assim, sabe? Agora, voltando pro reality. Você falou que você bebia pra caramba. Ixi. Nossa, aí fala. Como é que faz isso? Eu sempre fico olhando umas ressacas. Demais, demais. Eu bebia muito, muito. E aí, perde... Era sem fim. Não, era sem fim. Acabava as festas e eu tava... A gente ia pro after. A gente fazia um after na sala, assim. Que energia é essa? Não dá um soninho? Não. Não, é que a gente dormia, assim, sabe? Você dorme durante o dia. Nos dias das festas, geralmente, a gente... Todo mundo dorme um pouco durante o dia pra poder aproveitar. E, assim, é um momento que você desliga do jogo. Então, você quer muito, muito, muito aproveitar aquele momento. Aí, é o momento que tem comida. É o momento que tem bebida. É o momento que você desliga mesmo do jogo. Ou não, né? Porque, às vezes, você bebe aí que você quer falar de jogo. Óbvio, e a Elisa tá jogando também. Também tá jogando. E qualquer coisa que você fala bêbada também é ruim. Então, entra o vinho e sai a verdade, como dizem. É isso. Então, tem que tomar cuidado também, né? Mas eu aproveitei. As festas, eu aproveitei muito, muito, muito. Aí, fica todo mundo na festa, brincando, o povo de sempre, tudo certo. É, é totalmente diferente aqui. Você vai numa festa, você conhece gente, pessoa, né? Lá, não. É sempre as mesmas pessoas. Mas é um momento que você desliga de algumas outras coisas, assim. Que você quer aproveitar mesmo, sabe? Então, é bem legal, assim. É um momento... Um dos momentos que eu mais sinto saudade é as festas. Porque é toda uma preparação, né? Você ganha o look. Ah, entendi. É tipo brincar de boneca. É isso. Você ganha um look. As estilistas lá do programa fazem um look específico pra você. Uma fantasia, um negócio. Aí, do nada, é aquela surpresa pra ver qual é o teu look, assim. Aí, você vejo das pessoas, todo mundo combinandinho, sabe? Então, tipo, é muito... É bonitinho. É muito bonitinho, é. E aí, o tema da festa. Então, é legal, assim. Você é festeira? Sou. É, eu não era. Assim. Eu não era, agora sou. Não era. Agora que eu fiquei velha. Então, agora eu fiquei. É porque eu namorei muito tempo, né? Então... Quanto tempo você namorou? Seis anos antes do programa. Gente, e aí? Terminou pra entrar no programa? Fazia sete meses... Não, fazia sete meses que a gente tinha terminado. Por que vocês terminaram? Eu tô curiosa. Por que vocês terminaram? Porque eu acho que já fazia uns dois anos, assim. Que a gente já não tava indo muito bem. Novinhos. É, eu namorava desde os dezessete com ele. Desde os dezessete anos. Então, eu fiquei com ele seis anos. Aí, depois de uns sete meses... Uns sete meses antes do programa, a gente terminou. Aí, eu entrei no programa e foi isso. E vocês ficaram amigos? A gente é amigo, aham. Você acha que ele ficou torcendo por você também? Eu acho que sim. Sim, ele postou aqui fora também, tipo... Desejando boa sorte. Então, ele já sabia... Ele vivia comigo. Então, ele sabia do meu desejo de entrar no programa. Que eu sempre falei, vou entrar. Então, tipo assim, ele super achou legal e tal. Me mandou mensagem, elogiando e tal. Parabéns pelo programa. Então, tudo certo. E o programa foi tudo que você imaginava? Ou não? O expectativo foi maior ou menor do que a realidade? É muito diferente. Às vezes a gente sonha com o negócio. Chega lá e fala, nossa, mas é isso? Não, eu sou muito feliz. Assim, de ter participado do BBB, da edição, de tudo. Eu acho que eu conheci muita gente legal também. Mas é diferente do que você sonha. Sim. Porque você é totalmente diferente. A gente aqui fora não tem noção do que tem lá dentro. Assim, você acha que o Itadeu, por exemplo, está o dia todo lá com você. Não. Lá pra nós, ele aparece, tipo assim, cinco minutos e sai. E, tipo assim, você não tem notícia de nada. Ai, é difícil isso. Nada, nada. Às vezes as pessoas perguntam, realmente? Gente, eles não falam nada. Gente, eles não falam nada. Vocês só vivem. Parece que eles jogam todo mundo dentro de um lugar. E, tipo, vivam. E tá sendo filmado o tempo inteiro. E não fica, tipo, estressante saber que tem uma câmera o tempo inteiro? Ou você esquece? Esquece. Esquece. Primeiro dia você já esquecia. Jura? Primeiro dia. Primeiro dia. Consegue viver lá o jogo sem realmente pensar que tá sendo... É, não. Você sabe que tá sendo filmado. Vigiada. Às vezes vem um pensamento. Meu Deus, você tá sendo filmado. Eu tinha mania que eu dormia. E aí, do nada, eu acordava e, tipo, eu sonhava que eu tava no Big Brother. Eu sonhava. Aí, quando eu acordava, eu falava, meu Deus, mas eu tô aqui mesmo. E aí, eu fiquei, tipo, três meses, né? Então, eu fiquei muito tempo. Aí, começou o primeiro mês, é assim, você tá assim, meu Deus, tô no Big Brother e tal. Aí, meio que dá umas confusões, assim, na sua cabeça. Mentais. Mas, no segundo mês, você... Essa é a minha casa. É aqui que eu quero ficar. Você jura? Juro. Essa é a minha casa. Aqui que eu quero ficar e eu não quero sair daqui por nada. Tipo assim, eu juro. Era a nossa casa. Era a minha casa. Sério? Era a minha casa. E, assim, no segundo mês, terceiro mês mesmo, ainda mais que ficou eu e as minhas três amigas. As amigas que eram a... A Mandinha. Certo. A Aline e a Bruna. A Bruna. É, nós quatro. Aí, quando ficou nós quatro mesmo, naquela casa gigante, eu falei, meu Deus. Deus do céu. Mas aí, não tem um momento que vem, assim, o... Vamos dizer assim, a... Tem que... Alguém tem que ganhar. Então, você vai ter que derrubar uma das amigas. Aham. Assim, instinto de sobrevivência. É que, assim... Aquela que olha o barulho e fala assim, agora... É, agora deu. Agora foi. Acabou a amizade. Acabou o amor. Não. É que, assim, o que acontece... As meninas... A gente entrou... Quando eu entrei na segunda vez, eu entrei com uma missão. Que era o quê? Nós quatro vamos chegar na final. E a gente pegou isso como a nossa missão mesmo. Nós quatro... Nós quatro... Faltava muito ainda pra ficar nós quatro. Porque tava três no quarto deserto. Que só as três estavam antes de eu entrar. Estavam. E no outro quarto tinha seis. Então, tipo assim... A gente entrou... A gente tava muito na minoria, né? Sim. E aí, quando eu entrei, eu falei... A gente tem que ficar nós quatro. E a gente pegou aquilo ali. Então, a gente tava tão... É... Focada. A gente tava tão focada em ficar só nós quatro. Que aí, quando chegou nós quatro, daí a gente meio que... E agora? É. Mas meio que parece... Eu saí dois dias antes da final. Então, foi muito pouquinho tempo só nós quatro. Foi uma semana. Foi muito... Não. Acho que deu quatro dias. Cinco dias só. Então, foi muito pouco que a gente viveu só nós quatro. A gente teve que se votar uma vez só. Então, foi muito de boa, assim. E a nossa meta era ficar só a gente. Então, tipo... A gente não se preocupou. Quando ficou só nós, a gente meio que descansou. Agora seja o que o público quer. Aham. A gente meio que não deu bola. E foi muito legal, assim. Quem que cozinhava? Você cozinha? Então, eu falava que... Eu falei... Ah, eu vou pro BBB. Quase não cozinha aqui fora. Eu que cozinhava. Você cozinhava? Eu que cozinhava. Isso que eu não cozinho aqui fora, tá? Nossa, imagina a comida. Desculpa. Não, mas até que eu fazia umas coisinhas boas. Mas você aprendeu lá? Não, é porque eu sempre cozinhei... Quando eu morava sozinha, tipo... Pouquinho. É. Esse meu namorado de seis anos, a gente morava junto, né? Então, eu fazia comida. Só que aí, depois que eu não fazia mais, assim. Antes de entrar no programa, eu falei... Ah, com certeza vai ter mais pessoas. Aí, fazia o sapato. O Christian. Eu. E aí, às vezes, as meninas, assim, ajudavam. Mas, assim, era mais a gente. Então, você descobriu um talento. É. Daí, no final, aí começou a sair o povo. Aí, começou todo mundo. Sabe? Marvel também fazia uma rabada, né? Que a gente conhecia muito. Rabada. A Marvel fazia uma rabada, que era muito deliciosa. Aí, todo mundo começou a se ajudar, assim. E quem não cozinhava, ajudava nas outras coisas da casa. E o banheiro? Eu sempre penso, o que limpa o banheiro? É isso. Conta aí do banheiro. Essa parte me deixa um pouco tensa. O banheiro. Eu lembro que teve um dia que eu joguei fora cinquenta e poucas escovas de dente. Como assim? Porque o povo usava escova de dente. Aí, como era tudo igual, aí pegava uma nova. Aí, pegava uma nova. Quando eu vi no banheiro, eu falei... Gente, tem cinquenta e poucas escovas de dente. Aí, eu fui ler, eu tirar tudo. Cinquenta escovas de dente. Aham. Era. Mas a gente se revezava, assim, pra limpar. Não tava sempre bem limpo, não. E uma vez na semana, vem uma equipe. Que aí, a gente fica na área externa. E aí, uma vez na semana, vem uma equipe pra tirar todas as roupas de cama. A gente tira, eles dão uma geralzinha. Uma vez na semana, eles dão uma geralzinha no banheiro e tudo mais. Aí, depois a gente vai mantendo, assim. Mas não é dos mais agradáveis, assim. E como é que é ter um relacionamento de TV aberta? Tipo, é estranho, não? Como? Vocês tiveram um relacionamento meio que em TV aberta. Todo mundo vendo. Ah, tá. Mas e aí? Faz, tipo, tudo? Não, quem quer faz tudo, né? Eu, no meu caso, não fiz tudo. Não. Mas assim… Mas dá uma vontade, pelo menos? É. Você tá ficando com uma… Mas aí fica travado. É, mas você tá ficando com a pessoa… É, né? Mais do que… Normal. Do que se você não tivesse ficando com alguém. Aí ia ter mais tranquilo. Você tá ficando… Mas aí eu acho que… Até tem, né? Você dá pra fazer, mas… É, não. Mas aí a gente ficou mais de boa mesmo. Vocês ficaram… Porque parece que você não queria se relacionar, ele também não. É. Ficaram nesse papo? Ou ele queria? Não, no começo. Na primeira semana. Ninguém queria nada. Ninguém queria nada, eu já tô querendo. Nas duas primeiras semanas. Depois foi embora, assim, os dois, sabe? Foi tranquilo. Mas tem que se segurar um pouco pra não… Pra não causar muito. É, foi. Hoje você se vê namorando com uma pessoa famosa? Então, é… Eu acho que é difícil, assim. É que esse mundo pra mim tá muito agora. Eu ainda não sei lidar com… Na verdade não é que eu não sei lidar. Eu tô aprendendo, tem que lidar na marra, sabe? É, é complicado. É muito doido. Mas eu acho que… Tem os seus prós e os seus contras. Namorar com uma pessoa que é famosa e uma que não é, né? Sim. Uma que não é, por exemplo… Não entende muito. Uma que não vai te entender tanto. Uma que é, tem os mesmos contras do que você. É, é verdade. Então, acho que eu vou muito mais pela pessoa, assim. Independente se vai ser famosa, não é… Ó, a gente tem um quadro aqui que é pode ou bode. Eu vou te fazer umas perguntas. Você diz se você acha que pode tem o sentido da bode, tá bom? Tá. Então, vai lá. Pode ou bode fazer publi de junk food? Tipo, fast food, entendeu? Pode. Pode? Pode. Ok. E pra que era na academia? Se você não estiver trabalhando, vai? Nossa. Nossa, eu acho péssimo o cara. Não? Não, assim, tipo… Dá umas olhadas, tudo bem. Mas sabe aqueles caras que eu venho e você tá treinando e ele tá, tipo assim, te secando? Horrível. Eu acho horrível. E você fica até desconfortável. Porque na academia, você tá fazendo encaixamento. Então, já aconteceu muito isso. Até eu como personal. Então, eu acho que não é legal. Mas assim, né? Obviamente, você vai pra academia. Se você ver um, assim… Acho legal, né? Olhar, ok. É, mas meio forçado. Mas assim, meio que… De leve, de leve. É, uma coisa assim… Acho que… Que dê melhor, bode. Pode ou bode pegar ex de amiga? Mexer em gaveta alheia? Ex… Ex-namorado, bode. Não pode? Não pode. E se pegarem o seu ex? Ex-namorado? É. Se for muita amiga, não pode. Ele não gosta que mexer nas suas gavetas também? Ah, eu acho que… Acho que assim, namorado, assim… É porque eu namorei pouco, né? E peguete? Ah, peguete pode. Você não vai ter que avisar? Não, eu digo assim, peguete que já pegou… É, tipo, você pegou com uma pessoa, vai, um mês, dois… Tipo, um namorado… É, não, pode. Já aconteceu isso. Mas tem que avisar? Várias vezes, das minhas amigas ficarem com o menino que eu ficava, assim… Não, não, de boa. Mas geralmente, as minhas amigas que são amigas mesmo… Já até aconteceu, mas elas vêm muito, tipo… Que são muito amigas mesmo. Conta a Larissa, e aí? A Larissa acaba ficando com o menino, vai, de boa, sabe? Vai aí. Você é um ficante, peguete, assim… E você avisa se for ruim, ela não vai ali não, que é ruim, hein? É, não, mas aí você fala… Aquela que é inimiga, você fala… Vai, vai, mata. Isso, vai mesmo. Aham, vai ser perfeito. E a amiga… A amiga fala, é… Não é tudo isso. Não é tudo isso, não, meu amor. Mas fala daí, mas… Aliás, mulher conversa… Eu acho que as pessoas não sabem o quanto mulher conversa e conta detalhes, não é verdade? Ah, aquilo… Então, ah, faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. O homem acha que é só eles que comentam? Eles comentam tanto, assim, detalhe, muito detalhe. Mulher comenta um detalhe, um detalhe. É, com as amigas, tuas amigas mesmo, você conta. E aí, como foi? Você conta. É que o homem conta até começar a namorar, ele não conta mais nada, ele desespera. Por que que eu fui contar isso com a minha mulher? Contar, meu Deus, por que que eu fui mostrar ela pra ele? Por que que eu fui falar? Por que que eu fui falar dela? É, mas mulher fala, fala assim… Eu comento bastante com as minhas amigas, assim, quando eu tô… Até quando eu tô interessada numa pessoa, eu já comento. Imagina, né, você ficando e tudo mais. E tomar anabolizante? Acho que todo mundo fala que não toma, mas a gente vê uma galera que toma e fala, não, não tomo nada. Você vê a pessoa e você fala, nossa, mas… Como assim? Pode ou pode? Assim, eu não tomo, mas eu acho que tudo depende, sabe? Se for uma coisa com médico, e as pessoas acham que anabolizante faz milagre. Mas anabolizante, ele… Se você não tá treinando, se você não tá fazendo a dieta certinho, não vai adiantar de nada. Você só vai ter um… Vai estragar o fígado, né? Aí você só vai se prejudicar, porque ele tem contras também, sabe? Tem muito contras. Então, assim, eu… Quando os meus alunos vinham conversar comigo, Larissa, e aí? Principalmente mulher, eu falo… Cara, vai demorar um pouquinho mais, mas vamos tentar… E aí, se mais pra frente você ir no médico e ele achar legal, ok, mas tem que tomar cuidado, assim. Sim, com certeza. Eu acho que depende da situação e depende da pessoa. Prezar pela saúde. É, sempre prezar pelo lado que é um pouquinho mais difícil, mas é o lado que você malha pra ter saúde, sabe? E aí, às vezes, você vai estar se prejudicando, e aí treina, e faz dieta, e aí não compensa. Acho que depende, assim, tudo depende. Pode pegar menina? Eu não pego, nunca peguei, assim. Mas pode. Você não pegaria? Não sei. Hoje, eu não tenho atração, assim, por mulher. Não sei se um dia… Não sei, assim… Mas pode ou pode? Pode. Pode. Se tiver vontade? Pode. Se tiver vontade, é isso. Agora, me falaram que você fez algumas coisas no rosto tão novinho. O que que tem pra fazer aí, gente? Com 25, você tem? Eu tenho 25. O que que tem pra fazer aí? Eu fiz Botox, só na testa. É, porque o Botox, você faz já preventivo, né? Gente, eu adoro esse Botox preventivo. É, preventivo. Mas é porque eu tava com umas… Como é que fala aqui? Fuga. Aqui, né? Acho difícil. Juro pra você. Eu sorria e ficava tudo aqui, ó. Aí, eu fiz aqui do ladinho daqui, e fiz no… Aqui, é que eles falam no bigode chinês, né? Com 25. Foi isso, foi Botox que eu fiz. E preenchimento na boca. Com 25 eu tinha bigode chinês? Não tinha, linda, não tinha. Com certeza não tinha. Com certeza você não tinha. Quem que inventou isso? Um dia você olhou e falou… Não, eu comecei a… Tava me incomodando, assim, tipo, dependendo do jeito. Aí eu falei, ah, vou fazer. Mas foi algo muito útil, muito, muito útil. Aí o Botox faz uma vez por ano com 25, né? É, você faz… É, uma vez por ano. Não precisa tanto. Quando eu ficando mais velho, o Botox acaba rápido. Três meses. Três meses? Vamos falar de dois, um e meio, dois. E nesse momento, o que que te motiva? O que que você quer fazer? Assim, como é que você vê a sua vida agora? Eu acho que, como eu falei, eu tô nessa parte, assim, da minha carreira de consolidar mesmo, sabe? Você pensa em ser atriz, por exemplo? Não. Inclusive, quando eu saí do programa, eles pediram, né? Pra mim me inscrever no… Você não quis? No lá da Globo, da… Se chama… É um projeto que eles têm na Globo de… Você se inscreve. Sim. Aí era a parte de atriz. Eu falei, atriz não é a minha praia. Era atriz e apresentadora, né? Até eu nem fiz a minha inscrição, mas… Mas é… Não é uma coisa que me chama atenção. Assim, não acho que eu… Acho que tem que ter o dom e… Não só o dom, assim, é muito estudo. Pra isso, é muito estudo. Tanto apresentadora quanto atriz, você tem que estudar muito. Você tem que estar muito preparado pra isso. A apresentadora, não sei. Um dia, talvez, eu acho que eu pensaria. Eu poderia pensar nisso. Mas, assim, atriz não… Não é a tua praia. Não é. Não é. Então, é mais… Você faz os publis, você… Nossa, porque agora esse negócio de publis, a pessoa tem que fazer tudo. Produzir, editar. Você faz bem? Eu faço… Eu gosto de estar por dentro das minhas coisas. Tem gente que, tipo assim, vai ali, grava e tchau. Não, eu gosto de saber, sabe? As pessoas que fazem… Então, se for você fazendo, você vai ver tudo. Você quer ver edição, dá palpite. Eu gosto de ver edição, eu gosto de… Muitas vezes, eu faço, sabe? Tem gente que… Tem pessoas que fazem as coisas pra mim. Mas, assim, eu gosto muito de estar eu comentando, respondendo os comentários. Eu tá… Sabe? Tipo, eu tá ali, interagindo com as pessoas. Eu editando, eu… Ou quando tá outra pessoa editando, eu do lado, assim. Tipo… Olhando. Ó, essa parte é legal. Não, então, eu pensei em essa parte ser depois dessa. Então, eu gosto muito disso. Porque eu já fazia isso antes. E não tinha ninguém pra me ajudar, né? Obviamente, com um número de pessoas muito menores. E no Instagram, você é daquelas que responde você mesma? Ou tem uma galera fazendo por você? Não, é eu. Assim, até aqui fora, eu sei que tem o pessoal que… Trabalha, assim, várias pessoas que trabalham no Instagram da pessoa. Ou é eu, né? O máximo que me ajuda, assim, no meu Instagram. A minha irmã me ajuda. Mas, assim, de responder, de falar, é tudo eu mesma. E você briga? Você tem haters? Tem, todo mundo tem. Aí, eu tenho alguns também. É, principalmente, você vai num programa de TV. Que aí, é um adversário do outro. Tem muita gente que gosta de você. Mas, também tem haters. E você faz o que com haters? Você responde? Você bloqueia? Eu bloqueio. Mas, nem responde? Não responde. Você se irrita? Não. Eu acho… Isso era uma coisa que eu achava que eu ia ficar muito mal, sabe? Tipo, de… Das pessoas falando… A falar mal de mim. Falar, sabe? Eu achei que eu ia me apegar muito nisso. Mas, não foi uma coisa que eu me apeguei muito, não. Assim, eu tento focar muito nas pessoas que gostam. Tem muita gente falando coisa boa. Aí, de repente, você foca naquela pessoa que falou uma coisa ruim. A gente tem essa tendência. É impressionante. É, a gente tem essa tendência. Nossa, você me é policia também. Tem, tipo, um monte de pessoa, tipo, te elogiando. Comentário bom. Aí, você pega a pessoa que falou mal, você vai lá e é aquela. É. Infelizmente, a gente tem… É, o ser humano é estranho assim. É, a gente tem essa mania, sabe? De se apegar. Mas, isso foi doido quando eu saí da casa. Que, inclusive, eu tive… Eu faço terapia, tu já fazia antes do programa. Mas, assim, foi uma coisa até que eu fiquei me questionando, assim. Porque as pessoas botavam muito… Ah, sempre tem gente que bota defeito no teu corpo, defeito não sei o que. E aí, teve um dia que eu me peguei e me olhei no espelho. Isso quando eu saí a primeira vez. Tinha uma coisa que uma pessoa falou. Ah, que você era… Que eu era muito… Ah, não sei. Eu falo uma coisa que eu era, assim… Ah, porque você é gorda, você é magra, é magra. Você é alta, é alta, você é baixinha, é baixinha. Falou alguma coisa, assim. Acho que era no meu rosto, enfim. E aí, eu nunca tinha reparado isso. Ela foi lá ver. Aí, eu fui no espelho e falei, cara, eu não posso fazer isso. Porque vai ter gente… Você pode ser a pessoa mais… Vai ter gente que não vai gostar de você, vai achar defeito. E cada um tem um gosto. E aí, eu tento me blindar, sabe? Focando mais nas pessoas que gostam… De você. Nesses comentários que tem muita gente que gosta, graças a Deus. Então, tipo, se eu tento focar mais nessas pessoas. Mas, querendo ou não, às vezes é inevitável, né? Normal. Essa é sua amiga Bruna. Eu acho ela tão bonita. Ela é linda. Como é que fala? Bruna Grifal. Ela é bonita? Ela é linda. Ela é muito bonita mesmo. Ela é linda, 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 linda. Ela… Eu vi, a minha é bonita. É pequenininha também. Ela é menor ainda que eu. Quanto é que você mede? Você é pequenininha? 1,63. Bem pequenininha. Eu não fiquei do teu lado. Não, isso que eu tô de salto. Eu sou muito menor. Você tem quantos? Eu tenho 1,81. É. Você é um delete, né? Ela também é… Ela é pequenininha? Pequenininha igual eu. Ela é menor que eu. Eu chamo ela de minha penteazinha. Nossa! Ela é tão pequenininha e ela é raivazinha. O que eu mais escuto das pessoas aqui fora é isso. Nossa, eu achava… Você é igual à TV, mas eu achava que você era grandona. Eu achei que você era alta. Eu falei, gente, é ângulo, foto, né? Eu peço pro pessoal… Bate uma fotinha mais de baixo, mais altinha. E na TV, realmente, parece que a gente é maior, assim. Pelo menos… Interessante. Aí o povo falava que você era mais alta. No meu caso, todo mundo falava… Nossa, eu achei que você era mais baixa. Mais baixa. O povo nunca tava satisfeito com nada. É isso. Ela é menorzinha? Ela é um pouquinho menor que eu, mas pouca coisa também. Mas ela é muito linda, muito linda. Bonita. É, a gente entrou juntas, né, no programa. E ela ficou sua amiga até hoje. Vocês são super amigas. Super amigas. A gente entrou juntas no programa. Bonita moça mesmo. E é até uma coisa, assim, que eu sou muito leal, assim, às pessoas que estão comigo, sabe? Tipo, eu tenho essa coisa, assim, tipo, de lealdade, assim. E aí ela foi, foi. A gente entrou juntas. Falei, então a gente entrou juntas, a gente vai. Eu ficava juntas até o final. A gente brigava, às vezes. Vocês brigavam? Nossa, a gente brigava na casa. Porque ela pensava de um jeito, eu penso de outro. Normal, né? Mas, assim, até o final, a gente ficou juntas. Nos últimos dias antes da final, a gente ficou juntas. Foi a única dupla que ficou até a final juntas, sabe? E você achou juntas que a menina aqui ganhou? Amandinha? Demais, 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 demais. Fiquei muito feliz de, tipo assim, você quer ganhar. Mas, assim, você perder, entre aspas, assim, por uma pessoa que você gosta tanto, que é a sua amiga, que era a sua aliada no jogo, é demais, né? O que você acha que ela ganhou? Cara, a Amanda, ela é um... Vou te falar, eu fiz a seletiva com ela, tá? Quando eu vi ela a primeira vez na seletiva, a segunda fase, você faz uma dinâmica em grupo. E aí, ela tava nessa dinâmica. Aí, eu lembro que eu fui na dinâmica, era 15 pessoas numa sala. E eu me destaquei muito na dinâmica. Só que ela também. Como é que você destaca na dinâmica? Cara, é muito do que... Personalidade. Personalidade e tal. E aí, eu cheguei em casa e falei assim, se eu não entrar no programa, ou se eu perder o programa, vai ser pra uma loira médica. Cheguei em casa e falei pra mãe, aham. E ela falou isso pra família dela. E é muito louco. Quando a gente entra na casa, isso acho que não apareceu aqui fora. Que eu vejo ela, eu falei assim, se eu tô entrando, aquela menina não vai. Porque eu achei que não ia da mesma seletiva. Na verdade, pode. No mesmo... Sim, no mesmo grupo. No mesmo grupo. Eu achei que não. Quando eu... A gente, tipo assim, parece que era amiga. E a gente só tinha se visto uma vez. Nunca tinha se falado. Não tinha rede social, nada. E você acha que ela ganhou porque... Porque ela é a Amanda. É, eu já vi o diferencial dela desde a seletiva. A Amanda, ela é muito única. Ela tem um coração muito bonito. Além de um coração muito bonito, ela é muito ela. Ela é muito autêntica. Ela é o jeito dela. Ela é... A gente rica e se mata, assim. Ela é toda estabanada. É aquele jeito de dança diferente. Ela tem... Ela tem um coração bonito. Ela jogou muito também no programa, assim. É... Às vezes aqui fora as pessoas falam, ah, porque a Amanda não jogou. Porque a Amanda... Acho que é injusto. Só que a gente tava lá dentro. A gente viu. Tanto que ela tinha opinião. Então, acho que foi super justo. E muito feliz, assim, que ela ganhou. Que foi uma de nós que era do mesmo quarto. Que era amiga, sabe? Agora, é a questão de namoro. Aqui, a gente viu que você tava meio com o Fred, assim. Enraçado. E quando a gente fica famosa, tem que anunciar o término. Anunciar o começo. Que doideira. Gente, isso aí é uma... É. Não, realmente, eu entendo que é uma coisa difícil. Porque comigo, depois de um tempo, começou a acontecer a mesma coisa. Tem que anunciar o término. É. Mesmo que você não queira. Se você não fala nada, alguém fala por você. Alguém fala por você. E aí, você tem... Não, e aí, o que acontece? Os fãs de reality, de casal... São... Todos os fãs, na verdade. Eles te acompanharam 24 horas. É. Então, o que acontece? Quase que te adota. Eles te adotam. Eles te viam 24 horas. Então, querendo ou não, eles... Torcem. É, torcem. E eles fazem muito por você. Eu só... A gente só consegue ficar e ganhar um programa por causa deles. Porque eles ficam a noite votando. Impressionante. Eles dedicam a vida deles pra isso. Então, assim... É... Nada mais justo do que a gente... É uma satisfação? É... Falar o que a gente não tá mais junto, sabe? Como é que foi isso, falar? A gente demorou uma semana e... Uma semana e meia. A gente já tava terminado. E aí, começou... Quando... Aí, começou a sair na mídia. É, começou a sair na mídia. Aí, começou os jornalistas a ligar. Todo mundo queria saber. Aí, começou a sair os boatos. E aí, a gente conversou, eu e ele. A equipe dele e a minha equipe. Falou... A gente precisa... Vamos... É, vamos fazer só um... Ali no Instagram. Explicar. Até por... Por causa dessas pessoas mesmo. Não é pra dar satisfação pra ninguém. Era mais por respeito mesmo aos fãs ali que votaram tanto. Torceram tanto, sabe? Sim. Foi mais nesse sentido. É... Em algum momento, teve um... Os fãs ou as pessoas que assistiam acharam uma coisa que você não tinha feito. Que você tinha, de repente, se envolvido numa situação que não era você. Isso te machucou depois? Quando você saiu, você viu? Você falou... Tu diz... É... Falaram que você tinha batido numa pessoa, mas não... Ah, tá. Não tinha. Ou, sei lá. Aham. É. Eu até quase fui expulsa do programa. Mas não foi. Não foi. Quase expulsa e não foi. Mas o que acontece... É... O... Isso magoou a pessoa? Tipo... Na verdade, assim... É... A gente... Quando eu saí... Não só nesse... Nesse momento, assim... Magoa quando as pessoas falam coisas que não é. Nisso, a Globo fez todo lá pra ver o que tinha acontecido e tal. Viram que não tinha acontecido agressão. Enfim. Então, até se eu saísse por causa disso... Nós não íamos entender nada. No outro dia, a gente ia ficar, tipo... Chocado, assim... Tipo... Meu Deus, o que que aconteceu? Então, ia levar um susto, né? Mas... Em relação ao geral, assim... Quando as pessoas falam que não é verdade... Magoa. Magoa. É muito ruim. Porque se você faz a coisa e a pessoa fala... Pelo menos eu fiz. É isso. Mas quando você não faz alguma... Quando você não faz, é ruim. Alguma coisa... Qualquer coisa que você não faça... E a pessoa fala... É ruim. Sim. Mas aí, a gente... Tudo bem também. É... É o... Assim... É o... É o contra... É. Ficar famoso não tem jeito. É, que tem que... Que tem, assim... Mas eu tô sabendo... Eu tô aprendendo a lidar cada vez mais, assim. E no caso, você... Você é fã de reality show? Você continua assistindo? Pô, ainda não. Mas você... É daquelas que já assistia antes? Vai continuar? Demais. Inclusive, o povo fala, tipo assim... Ah, é... Que não quer que comece o outro de novo. Porque aí, tipo assim... Vai indo, né? Vai vir outras pessoas. Mas eu sou tão fã de Big Brother... Você tá louca pra começar. Que eu tô louca pra começar. Quem já foi, fala, né? Ah, você vai ter ciúme da casa. Você tá ciúme de tudo. Do... Do... De fã, né? Que acaba... É... Se identificando com outras pessoas também. Você vai ter ciúme. Mas... É... Eu sou muito fã de Big Brother. Você tem ciúme da casa? Da casa. Eu tô te falando. Bira a sua casa. Para. Juro. Você acha que é a sua casa. Que é o seu quarto. Que é a sua... Que é a sua piscina. Eu juro. É esse sentimento, assim. Mas eu... Eu gostando de Big Brother... Que eu tô louca pra começar. Qual que é... Qual que foi a sua edição que você mais gostou, assim? Se você pudesse escolher uma edição que foi marcante. Nossa. Eu tenho duas. Que foi a que a Thelma ganhou. Thelminha. Thelminha. Aquela edição foi uma... Muito legal. Eu amei. Da Manu ali. É... E a da Juliette também. Que eu... Eu... Fui fã, assim. O discurso dela da final, assim. Foi muito... Muito legal. Eu sou muito... Eu torcia muito pra ela... Pra ela ganhar o programa, assim. E foi uma edição também que eu achei muito legal. Você iria de novo? Seria pra outros? Pra BBB? Pra outros reality shows. Ah, não sei. Daí. Pra BBB, sem pensar duas vezes, eu entraria de novo. Mas não fica um pouco tensa de ficar lá bilhada tanto tempo? Cara, essa semana ainda eu falei assim... Nossa, que saudade de ficar sem o celular. Juro pra ti. Apesar que o celular a gente fica meio escravo mesmo. Você... Você não tem noção. Eu tenho. Não, é, não. Eu digo assim, ó. Estar três meses sem celular. Não, eu estou muito... Máximo que eu fiz dois, quatro, cinco dias do Burning Man. Mas é tenso. É muita coisa já. Acostuma, deve acostumar. É. Acostuma. E você acaba conversando sobre tantas coisas que você nem lembrava da sua vida. Você começa a interagir mais com as pessoas. Conhecer... Se importar em conhecer a vida da pessoa. Vai no jantar e conversa. É isso. Você acorda e isso você tem que fazer é conversar. Então, assim, eu digo nesse sentido, assim, sabe? Que dá uma saudadezinha que a gente tinha só nós lá dentro. Então, era... No celular a gente fica num mundo muito pessoal, né? Você acaba não interagindo, não falando com as pessoas. Você acaba ficando nesse mundo... Interfere muito. Rede social interfere muito nas coisas. É. Mas e quando tá namorando? Fica também no celular. É muito chato. Você tá num restaurante e a pessoa fica ali, né? No celular o tempo inteiro. É, não. Acho que quando tá namorando você tem que ter essa coisa. Mesmo que quando trabalha com a internet tem que ter esse momento de não estar com o celular. Mas é difícil. Pra quem é viciado em celular, assim, tipo, tem fluência e tudo mais, que tá sempre gravando, é difícil. Mas eu acho que tem que ter um momento, assim, sabe? Pra dar atenção pra pessoa. Até pra pessoa não se sentir mal, né? E você é daquelas que quando tá vivendo a coisa legal você tá postando ou você vive e esquece o celular? Cara, eu sou muito de lua, assim. Às vezes eu tô com o espírito ali de postar tudo. Aí tem dias que eu simplesmente não quero postar as coisas. Ai, não quero. Mas aí acaba que agora é meio que, como o meu trabalho hoje é, rede social, a gente tem que tá ali atualizando, conversando. Tem que. E como eu falo, as pessoas que te acompanharam ali, que você cresceu ali nos números, são pessoas que te acompanharam 24 horas por dia. Então, eles querem saber o que você tá fazendo, o que tá acontecendo. Então, acho que é nesse sentido. Nas primeiras semanas eu não queria postar nada, assim. Eu queria só... E aí eles ficavam, tem que postar. Aí agora que eu tô pegando tranco, assim, de postagem, de ter que estar atualizando e tudo mais. Difícil, né? É, difícil. Tem gente que tem isso bem, assim, bem fácil. Eu também acho um pouco desafiador. Tem que ficar ali... Esquece às vezes. É. Isso que eu não tenho tanta dificuldade, assim. Mas às vezes tu não quer. Não, às vezes tu quer ficar mais... É, você esquece, você quer viver o momento e não quer ficar com o celular filmando o tempo inteiro. Mas aí também vai pegando costume, assim, sabe? Agora eu já tô pegando mais... Não, acho que é legal filmar, mostrar pras pessoas. Você vai bem sozinha ou alguém grava pra você? Na hora de se gravar, você faz bem você sozinha? Eu gravo sozinha. Aham. Gravo sozinha. Não, porque eu já tive algumas pessoas aqui que... Eu, inclusive, não sou muito boa nesse quesito. Demora um pouco pra... Pra gravar? Pra gostar do que eu gravei. Ah, mas sabe o que que é isso? Então, quando eu... Eu lembro que eu falava assim, ó. Quando eu tiver 10... Isso antes, né? Quando eu tiver 10 mil seguidores, eu vou... Eu vou falar por vídeo. Aí cheguei. Eu falei, não. Quando eu tiver 12 mil, eu vou falar por vídeo. Mas aí eu comecei a perceber que o nosso medo é muito pelo que as pessoas vão achar do... Do vídeo. Do conteúdo. Do conteúdo. Aí quando você... Eu, por exemplo... Ligou. Depois você entra num BBB da vida que a pessoa te viu. É verdade. Guarda, dormir feia. Todos os ângulos. Todos os ângulos possíveis. Não tem nem aí. Já viram tudo. Você bate foto com todo mundo descabelado. De qualquer jeito. Não fica olhando essa foto se ficou boa com um fã ou com uma pessoa que gosta de você. Então, tipo, você meio que liga. Nossa, esse negócio de todos os ângulos é meio tenso. Tudo, 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 tudo. Lá dentro é loucura. Nossa, depois você assistiu a sua edição? Você foi ver? Não. Nem quero. Nem quero. Não, eu digo... Mas por... Porque eu acho que eu não gosto de... Eu não gosto, na verdade, de me assistir. Eu também não gosto muito, não. Não, eu não gosto de me assistir. Eu prefiro, não. Sabe? Tipo, eu acho legal os edits, que eles cortam, assim... Os cortes. É, os cortes. Ah, sei lá, você numa festa, você com as suas amigas, enfim. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de assistir os edits. Mas são coisas específicas. Agora, assistir o programa, não... Nossa, tem gente que assiste... Quando sai, assiste tudo. Tudo, não. Jamais. Não, 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 não. Isso não tem vontade. Larissa, me fala se tem alguma coisa te deixando exausta. Tem alguma coisa me deixando exausta? É porque eu brinco sempre, que eu falo que a gente... Eu tenho um bordão que é de menos exausta. Tem alguma coisa que tá te deixando exausta agora? Uma situação? Alguma coisa que você queira dividir com a gente? Ou tá tudo ótimo? Também tô linda, com 25 anos, saí do big boy. Tá ótimo. Nada está me deixando exausta. Não, no momento eu não tenho nada, assim. Eu acho que esses tempos, esses dias atrás, eu meio que desabafei, assim. Eu falei na internet, inclusive. Tem que desabafar na internet? Não, eu tava tão de saco cheio de algumas situações. E aí eu... Tipo? Eu tuitei uma coisa, tipo assim. Que as pessoas... É que até era um tweet de uma outra menina, assim. Eu gosto de você, mas você tem que fazer o que eu quero. É muito pela pressão de pessoas que acompanharam. Mas você tem que fazer o que eu quero. Tem que falar o que eu quero. Tem que... Sabe? Tipo assim. E aí meio que eu tava... As pessoas meio que ordenando o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer isso, Larissa. Você tem que estar em tal ambiente. Você tem que... Pessoas aqui fora. E aí eu tava tão... Já disse... Gente... A pessoa cheia. Se você gosta de mim... Gosta de mim e pronto. Deixa... Sabe? Você tem que apoiar as coisas que eu faço. Se não gosta... Ok, né? Acaba... É claro. Deixa de acompanhar. Para de acompanhar. Então eu acho que o que me deixou exausta nesses últimos dias... Essa cobrança. É, foi meio que uma cobrança, assim... Que eu sei que muitas vezes é pro bem. Que eles se preocupam. Mas às vezes as pessoas mandarem o que você tem que fazer, assim... É ruim. O comportamento tem que ser natural. Natural. É, eu acho. Com certeza. Larissa, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Adorei. Assim, um prazer ter você aqui. Você quer deixar um beijo pra alguém? Eu quero. Pra minha mãe e pra minhas irmãs. Pra minha mãe e pra minhas irmãs, que não é pouca. Meu papi. E pra todos os fãs, gente. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Estão sempre aí me acompanhando, redes sociais. E muito obrigada também, Lu, por ter... Imagina, obrigada a você, filha. Pela oportunidade aqui. É um prazer, tá bom? O prazer foi meu, Larissa. Muito obrigada. Bom, então vocês já sabem. Compartilha. Ativa o sininho. Deixa o seu comentário. Segue o canal. Faz tudo que eu tô aqui por vocês, hein. Então, muito obrigada. O bagaceiro achei que vai ficando por aqui. Beijo. Obrigada, tá, linda? Tchau, tchau. Tchau, tchau.